É o DJ menor, a chave dos beat, caralho Vem, vem piranha, vem, vem safada No baile do chiqueirinho Nós vai te entortar, torta, torta, torta Te entortar na vara Ela consegue de mego e golta profissional Oh, mas que mam, 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 mam A da liga Oh, mas que mam, 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 mam A da liga Oh, mas que mam, 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 mam A da liga Muda legal Muda legal Muda legal Muda legal